Fala pessoal, beleza? A construção civil no Brasil é uma coisa séria, séria, séria. Sério, sério, sério. Cara, lembra que eu falei da moldura do apartamento, que eu pintei, tive que pintar e tal, tá? Beleza, correto? Aí eu cheguei aqui hoje, segunda-feira, né? Véspera de feriado, apartamento pintado, tudo acetinado, teto, parede, aquela coisa. Tá bem pintado pela idade do apartamento, pelo que foi proposto de investimento do cliente na pintura, né? A gente conseguiu deixar o apartamento 90%, 98%, porque não tem massa corrida, não foi aplicado massa corrida, a pintura é muito antiga, enfim. Beleza? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é como a nossa construção civil, ela precisa, precisa passar por algumas mudanças. Isso é de cada um também, tá? É de cada um. É de quem contrata, é de quem presta serviço, e o cara que presta serviço tá qualificado ou não tá. Sabe? É umas coisas que eu não consigo entender. Eu fiz a pintura, eu emacei o teto, fiz a pintura do teto e do gesso, foi tudo instalado novo. E aí eu cheguei aqui agora, fui dar uma pescoçada no apartamento, né? Eu só vim retirar os meus papéis, deixar ele num canto aqui, o cliente vai sumir com esses papéis, vai colocar no meu caçama, sei lá onde, o quê. Ok? Ele pediu pra eu retirar, tô passando aqui pra retirar. Perfeito? Perfeito. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês não vão acreditar, cara. Eu particularmente, cara, poucas vezes vi isso, acho que nunca vi. Nunca vi, nunca vi. Eu já vi outras aberrações na pintura. A construção civil, mas igual isso eu nunca vi, cara. Nunca vi. Eu pintei todo o teto, vocês viram esse teto aqui, eu pintei. Tá vendo? Mas olha o que fizeram pra instalar um box. Olha isso. Olha isso, cara. Eu vou levar pro outro aqui. Olha, eu pintei, não vieram colocar os... os acabamentos da porta, aquelas com a adição. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Aí. É gestão. Na minha opinião, porque se você fala assim, instala o box primeiro, instala o box primeiro, eu daria um jeito de pintar ali, emassar ali, sem fazer aquilo. e como que os caras conseguem fazer um trabalho daquele? Não tem uma forma de cortar pelo menos um pedacinho. Vamos voltar lá. Poderia ter cortado pelo menos um pedaço pequeno, cara. O cara com uma fita pra cortar pelo menos o grau certinho, cara. Olha. Agora o gesseiro vai ter que vir aqui encaixar essa peça, encaixar outra ali. Um pedaço de gesso, outro pedaço. Eu vou ter que vir aqui cobrar do cliente pra fazer isso aqui. Não fica barato, sabe? Olha aqui, dois dias de uma diária do pintor, cara. O cara vai ter que vir aqui num dia, preparar. Capaz que o cara consiga fazer num dia, sim. Mas é capaz de pegar um clima aí, dia úmido, o cara não consegue fazer. Tem aqui um, dois dias, cara. Vamos supor que ele pague 250 reais por metro. O dia de cada pintor, o cara cobra 250 reais cada banheiro. Deu 500 contas aqui. Olha esse trabalho, cara. Bom, tamo junto, vamos trabalhar. E aí eu peço pra vocês comentarem aqui. Qual o tipo de aberração? Pra mim é uma aberração isso aí. Não é sendo arrogante não, mas eu fico triste porque é tipo assim, não é nem pra, pela questão poderia estar ganhando mais, mas é pra você ver como que a nossa profissão no Brasil é lá, as pessoas estão nem aí pra nada, eu acho que daria pra cortar aquilo ali com uma calma, não sei, na hora de instalar aquele box. Mas é o que me deixa triste que é realmente a construção civil no Brasil, ela, as pessoas que vêm depois, não sei se se preocupa com quem, quem passou antes, quem vem depois, é uma coisa absurda. Absurda, absurda, absurda. O cara não viu que aquele tá pintado? Enfim. Valeu, pessoal. Ótima semana toda. Você é um bom filiado. comenta aqui o que vocês acham sobre essa situação. Beleza? Tamo junto, é nós.